Duas moradoras do Vale do Aço foram vítimas de golpes após receberem mensagem no celular. Ó, mais uma vez, hein? O detalhe é que uma mora no bairro Ideal e a outra no bairro Bom Jardim. Golpes fazendo mais vítimas no Vale do Aço. Eu sou invocado com isso, viu, José? Pois é, Nico, quase todos os dias, né, a gente vem aqui e fala sobre golpes. Mais uma no caso de uma compra, suposta compra realizada no cartão de crédito de uma vítima. Essa mulher é moradora do bairro Ideal, tem 32 anos. Ela contou em boletim de ocorrência o seguinte, recebeu um SMS pelo celular e alguém informando para ela, uma pessoa informando que havia sido realizada uma compra. Ela entrou em contato, então, com o 0800, acreditando ser o 0800 do banco, porém, do outro lado da linha, era um golpista que dizia para ela que ia tentar estornar o valor dessa suposta compra. Pediu para que ela fizesse várias transações em PIX. A mulher, acreditando estar sendo ajudada ali naquele momento, ela fez várias transações que totalizaram mais de 8 mil reais em PIX. E só depois disso, ela, então, percebeu que se tratava de um golpe. E um outro caso também registrado, de uma mulher que foi enganada por golpistas, foi no bairro Bom Jardim, a mulher tem 47 anos. Ela também recebeu uma mensagem de SMS pelo celular de uma compra no valor de 1.795 reais. E caso ela não reconhecesse o valor, que seria o alerta do banco. Ela fez a mesma coisa que a outra mulher. Tentou entrar em contato com esse, entrou em contato com esse suposto 0800 do banco, mas ali ela foi ludibriada, enganada pelo golpista, que a induziu fazer também várias transferências de PIX. Essa vítima perdeu mais de 2.800 reais, e só depois que ela desconfiou que se tratava de um golpe. Essa vítima ainda, no caso desta última, ela fez a alteração do cartão de crédito, o limite do cartão de crédito, tudo isso a pedido do golpista. Nico? Como é que pode, né? É, Gisele, constantemente você está falando isso aqui.